A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gosto de ouvir E o meu marido, a linguagem do amor do meu marido É a presença Ele é presente comigo, vai no supermercado Ele vai comigo na rua, ele passeia comigo Mas ele tem uma dificuldade de ficar assim Meu amor, eu te amo Ele já acha que pelo fato dele casar com você Já fez muito Mas a linguagenzinha dele Mas eu no começo do casamento Eu sofria, porque eu queria todo dia ouvir Eu te amo E não é assim E aí quando eu compreendi O jeito dele A linguagem dele Que eu amo independente disso Porque o amor é uma escolha, né gente A gente escolhe estar junto A gente escolhe se ajudar Então quando eu entendi Eu comecei a ser mais maleável E também não ficar tão tudo ponto de faca Porque as pessoas são diferentes É porque quando Jesus é suficiente Isso é tão bom Você dá uma folga para as pessoas Tremendo Isso que você falou foi tudo Porque ele é suficiente Aí eu entendo que Nele eu tenho tudo Então eu dou uma folga para os outros Porque eu já vou liberar os outros Não precisa me dar tudo Porque eu tenho tudo Jesus Amiga, você falou folga tremendo Porque às vezes nós massacramos o outro Porque o outro passa a ser o primeiro na nossa vida Marido sendo o primeiro Aí você massacra o coitado Né? Coitado é ótimo Não, não Não, porque passa a ser um coitado Né? Porque, né? Você não fala que me ama Você não sabe Então quando Jesus Você vai com muita expectativa Então quando realmente no nosso coração Você falou Amiga, pera Não está Jesus em primeiro Está marido Está filho Tudo fica em desequilíbrio Fica em desequilíbrio Por isso que ele convidou Busca primeiro o meu reino Vai ficar tudo equilibrado na tua vida As outras coisas vão ser acrescentadas Legal, isso mesmo Não, e atitudes românticas Muitas vezes Elas precisam ser identificadas A partir disso mesmo, Joyce A partir dessa forma como a gente Se abre e se dispõe a compreender o outro Porque muitas vezes Pastora Márcia pode ter uma atitude Que é romântica E que é dela É singular dela E isso precisa ser entendido Lido Agora quando a gente só quer Que seja a atitude romântica Aquela que for Só o meu umbigo Que está dizendo as coisas Vocês não dizem nada É só o que eu quero Você entra numa Não é nenhum relacionamento É tão egoísta isso E aí você fica querendo Que o outro reaja exatamente como você E você exige isso Vem cheio de expectativa Em relação a outro São expectativas irreais Que a gente fala E sofre Vai sofrer porque ele não me ama Ele não me quer Ele não me chama de meu amor E começa Tem até um louvor que é assim Não me ama, não me quer Não me chama de meu amor Brincadeira Quase que eu fui Faltou pouco Faltou pouco Mas essa é outra igreja Meu Deus Brincadeira Para descontrair Porque assim gente É isso É a linguagem do amor Lida diferente Vista diferente Entendida Compreendida diferente Agora não tem que ter uma disposiçãozinha não Tem Tem Para você permanecer A gente fica muito disposto A fazer as coisas Tem que ter Olha Eu vejo assim Que casamento Literalmente A você A todo momento É uma doação E uma doação Você tem que ficar Parar com o negócio De querer toda hora Querer retorna Porque as vezes Não vem na hora Se doa Planta primeiro Você vai colher Você vai colher Entendeu No início Botava uma roupinha especial Fazia uma comidinha especial E depois você vai esquecendo Vai deixando passar Por causa do dia a dia No início Vestia aquela lingerie Linda Maravilhosa Mas depois Começou a vestir Aquelas bandeiras Não amiga Camisa apurada Camisa apurada Camisa apurada De vereador Cheirando alho e cebola Cheirando alho e cebola Nós de casa Quero dar um take aqui Todo e qualquer libido Vai por terra Vai por terra Olha amigas Tem que abrir Gente eu sou Eu vou pra cozinha também né Eu vou pra cozinha Eu tenho que dizer Que eu piloto fogão Você acha que não Mas eu piloto Manda bem E ai As vezes Minha esposa fala Moça você mexeu com alho Eu falei Amiga Ai você lava 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 É uma luta Então Tem aquele maravilhoso Sabonete líquido Perto de você Aquele perfuminho Porque É brabo gente O que a gente está querendo dizer Nisso tudo aqui É que amor é atitude A gente quer falar tanto de amor E não fazer nada prático pra isso É um pouco isso Porque por exemplo Neide A linguagem de amor E de romantismo Que ele pode ler E entender É por exemplo Ser recebido Com uma jantinha legal Amam Acolhedora Amam Mas não é aquela janta Que você chega e diz assim Tá vendo Eu fiz esse negócio Esse trabalho Que deu Fazer isso Ai o cara vai olhar Pra comida Vai dizer assim Perdi a fome Digestão Já deu digestão Você nem me elogiou Você nem foi comendo Não, você não fez Tá semeando Espera que daqui a pouco Ele dá o retorno Tá cortando lá A cebola Tá cortando lá a cebola E tá pensando Que droga Não vai nem me agradecer Aí joga assim a cebola Na panela Eu fiz na semana No encontro casal Que a gente foi Teve uma pergunta Que foi assim O que você faz É por amor Que pra você Que você não gosta Mas você faz por amor Aí a mulher respondeu Estrogonofe Gente, mas estrogonofe É porque o marido Queria comer estrogonofe Todo dia Aí eu falei Mas ele gosta Por que você não faz Aí ela Mas é todo dia Aí eu falei Ah, então tá É, não, mas assim O que a gente quer aqui É convidar você Que tá em casa A repensar Legal Que atitudes românticas Elas podem estar contidas Em algumas ações Inesperadas, inusitadas Como por exemplo Um prato gostoso De comida Um receber com afeto Sem reclamar Não é? Ou de repente Acompanhar ela Naquela maratona De escolha de sapato Isso é amor Ou assistir o jogo Com ele Ou assistir o jogo Com ele Ou liberar ele Pra ir jogar Vai tu com o meu amém Vai É isso aí É isso aí Eu já consegui Esse romantismo Gente, eu acho Que a gente tem que Abrir a mente Isso Porque às vezes A atitude romântica Não tá só numa Trouxe essa flor Pra você A gente gosta de receber Mas nem sempre é assim Mas nem sempre é assim Eu acho que a gente Tem que abrir a mente Ele pede pra alguém Comprar lá Olha, meu esposo Toda quinta-feira Ele gosta de ir no estúdio Tocar com os amigos dele Gente, sinceramente Na boa Pois é Na boa, amiga Ai, amor E ele volta tão feliz Tem um dia que trouxe Até um pastelzinho Pra mim lá Ai, amor Comprei esse pastel Sei que é diferente Sei que é Então, assim Eu acho que é legal, gente Sabe, você também Aprender a A liberar também Quer ver uma atitude romântica Que a gente tem que pensar Assim, expandindo a mente mesmo Porque não é só Aquelas atitudes Comumente Porque você via o fulano Fazer Ah, aquele marido é perfeito Olha lá Ajoelhou Deu uma flor Deu uma mel De repente A atitude romântica Do seu marido Ela é outra Por exemplo Aquela comida que tá Ruim Aí ele fala assim Aí você pergunta Tá bom Aí ele diz Tadinho Isso é romantismo Isso é carinho Isso é afeto Pra não magoar Pra não magoar Não é Assim É aquela coisa Que de repente É o jeito de falar Tudo é Ah, olha amor Esse Podia ter um pouquinho Mais de sal aqui Né Assim Isso é uma atitude Eu vejo isso Claro que é Eu vejo Mas eu tô Outra coisa legal É muito carinho Nós mulheres Estamos sendo muito exigidas Nesse tempo E assim É tão importante Quando você vê também O marido É cooperando também Ajudando um pouco Sabe Isso é ótimo Isso é forma de amor Então se teu marido Lava uma loucinha Pra você Tem muitos homens Que acompanham o espaço feminino É Pra você não Nós aprendemos Que não é a loucinha Pra você não É Eu falei isso Eu falei isso Falou Falou Por sair O Dan chegava lá Aí lavava a louça Aí eu chegava Olha, lavei a louça pra você Eu falei Vamos corrigir esse português Para nós Vindo maravilhoso Você lavava a louça Para nós Isso É não, porque assim É legal Essa coisa Ah, então tá Ele começa a rir, né Aí agora ele Vai vir a louça pra gente Olá Eu acho legal Você também Olha, Deus que eu vencerei Essas atitudes, né Como você falou agora De ajuda, cooperação Influenciam muito Na vida dos nossos filhos Que eles aprendem Sim Quantas vezes o filho já, né Quando vem Depois ele vai ser um futuro Chefe de família Vai ter uma mulher Esposa depois Aprende isso A gente Olha, eu tenho uma amiga minha Eu comprei uma vassourinha Claro, ter o cuidado com o outro Essas são as coisas de românticas Amigo Porque quando ele vê o relacionamento Do pai e da mãe Vai aprendendo Meu germo Quando eu chego em casa Minha filha tá muito cansada Ela fala assim Amor, vou dormir meia horinha Se ela dormir meia horinha Ela acorda nova, né Só que teve um dia Que a meia horinha dela Foi quase duas horas Quando ela acordou A casa tava arrumada A janta tava pronta Ela falou Acho que vou dormir meia horinha todo dia Ai, que linda Gente Olha que romantismo Isso é romantismo Isso é romantismo Exatamente Sabe por quê? Porque a gente precisa Muitas vezes a gente É interessante A gente só acha Que é romântico O que o outro casal faz, né É Sempre o pomar do vizinho É a mais bonitinha A gente acha, né O pomar dele que é bonito É feio O seu abençoado O seu é lindo E por que não ter atitudes românticas próprias Isso Cada casal É que nem relacionamento com Deus Né As dez virgens A história das dez virgens As cinco que saíram E que não tinham o azeite, o óleo Chegaram com as outras na hora H Me dá o teu óleo Ou seja, me dá a tua relação com Deus Não dá Não tem como Não dá Cada casal tem que viver Suas próprias realidades Seu relacionamento mesmo Não dá pra viver o relacionamento do outro Exatamente Tem que viver o seu Não tem receita de bolo? Não, não tem Não tem Ainda mais porque existem mil joices Mas igual você não tem Então vai ter que descobrir Sim Vai ter que descobrir como é que vai caminhar E uma coisa boa que a palavra de Deus fala Que a gente tem que prosseguir para o alvo Esquecendo as coisas que ficam pra trás Então, por exemplo Tem muito homem e muita mulher que fala isso Não é só homem, não Ah, mas eu não fui criada assim A minha mãe era seca Então também eu sou Que isso Eu acho que não é hipocrisia Você saber que é o certo Começa a agir Que os sentimentos alcançam as ações Daqui a pouco você está fazendo Eu não tenho o hábito de elogiar Eu vou começar a elogiar Ah, mas eu não sou assim Mas se você sabe que eu vou agradar, né Se você vai ficar tão bem Se eu fizer isso Não é hipocrisia Porque é o certo Mas tem duas cartas A primeira burrice, capítulo 1 E a segunda burrice, capítulo 2 Em segunda burrice, capítulo 2, versículo 7 Diz assim Pau que nasce torto, morre torto Pois é Eu estou brincando aqui Mas para a gente despertar Você já desiste Não Não Dê um beijinho Daqui a pouco Amanhã volta Aos pouquinhos vai Isso Daqui a pouco a própria pessoa está atrás, né Esperando um beijinho Aguamando o pedador Tanto bate até que foi Eu tenho um irmão que Ele olhava para aquela irmã É, um dia Não, ela montaria para o meu caminhão Depois ele olhou Ele olhou De tanto ele ficar ali Naquela maciota Estão juntos Vão casar Ai, que bênção Tem que perseverar Tem que perseverar Isso E não é É aquela coisa, né Não é Muitas vezes Existem coisas que a gente Desiste rapidamente Coisas importantes Que não podem A gente não pode desistir A gente desiste rápido Mas tem coisas Que é burrice Nossa, a gente fica insistindo muito Exatamente Amiga É Então assim É É É É Pegar, por exemplo Toda essa energia Nessa temosia Dessa burrice E colocar ela E investir ela Numa coisa boa Sim Ou seja Ao invés de ficar na temosia Eu vou perseverar Em uma coisa boa Sim É porque Eu já quero desistir logo Se não tem o retorno Que eu espero Que eu quero Que eu penso Que eu quero É muito eu Meu Eu É uma glorificação Do eu Que está absurda Não, peraí Muita calma Nessa hora É o que ele pode dar Aprender Aprender as pequenas atitudes Pois é A gente passa Desapercebido E na família A gente vê a mulher Num papel Em que A mulher é muito importante Todos são importantes Demais na família Mas a mulher Eu acho que a mulher Ela consegue dar Aquele equilíbrio Eu vejo assim Lá em casa Dois homens João e Alexandre E eu E euzinha lá Imagina Imagina a tua força No meio daqueles dois ali Não é não? Uau Então assim Às vezes eu vejo Meu Deus Me dá sabedoria Equilíbrio Então a mulher Ela tem E nós somos mulheres de Deus Então assim Que o Senhor nos dê sabedoria Para lidar Hora de chegar Hora de falar Hora de aquietar Calar Às vezes você tem que aprender A calar também Tem hora que tem Hora de Então a gente tem esse equilíbrio Falar é bom Calar é melhor Exatamente Ainda mais com as mulheres A gente gosta de falar muito A gente gosta de falar muito A gente gosta de falar muito É uma atitude romântica Você Quando ele chegar Você não fala nada Deixa ele chegar Ainda mais que a gente Fica satiado Com alguma coisa Você pergunta Em vez de você ficar Querendo falar do seu dia Como foi Que a mulher adora É Mas amiga Essa semana Ele viajou Ele chegou de viagem Segunda O João não viu ele Sexta, sábado e domingo Segunda Quando o meu marido Abriu a porta Eu não quis nem saber de mim Porque a emoção Foi tão grande João Eu não vi o pai dele E aí Depois eu dei um beijinho nele Mas assim É você também saber O momento de chegar Sabe Não era hora de eu chegar A agarrar o pescoço Do meu marido Era hora O meu filho Ficou tão emocionado De ver o pai Tem hora que a gente Tem que também Entendeu É hora de sair E a hora de chegar A gente tem que saber As horas certas Aqueles atletas Que fazem salto em altura Eles precisam dar uma recuada Para poder o salto Eu gosto de ser tremendo Não é? Às vezes o cara Para ter aquela propulsão Para ter aquele empenho todo Ele deu uma recuada Encontrou ali condições E na recuada Existem também condições Exatamente Que nos impulsionam Para a gente Alcançar o que a gente Precisa Exatamente Perfeito De repente Às vezes você pensa Que está recuando Está retrocedendo E esse recuar Significa o que? Ah, eu estou dando Alguma coisa Um direito a ele De ter mais espaço De ter mais conforto Estou privilegiando mais Então eu estou perdendo? Não Essa tua forma de dar Essa tua forma Até que às vezes Pode ser entendida Como recuar É muita direção de Deus É muita sabedoria do Senhor Tremendo É a mente de Cristo Eu gosto sempre de usar Esse exemplo Quando estou pregando Porque impulsiona você Às vezes você pensa Que está retrocedendo Não está Você está avançando E muito E também, amiga Vindo para os relacionamentos Eu vejo que nós temos Que pedir a Deus Esse equilíbrio Para a gente não sufocar Também o outro Então às vezes o recuar É dar um tempinho também Para o teu maridão respirar Para o teu maridinho Ler um jornal Sabe, a gente às vezes A gente chega O homem chega em casa Calma, deixa o homem Ler um jornal Vem no marido Às vezes que entrar No globo.com Para dar uma olhada Aqui para as notícias Então a gente sabia A nossa hora de chegar E a Joyce fazendo Comercial O globo.com É tão natural Olha, gente A parada é a seguinte Tem muita coisa Que acontece E a gente quer Sempre compartilhar Com vocês Então acompanha aí Porque fatos Que marcam a vida da gente É como um pão gostoso Um alimento gostoso A gente quer repartir com você O fato que me marcou Essa semana Foi um passeio Que nós fizemos Com as mulheres Da nossa igreja Nossa, era uma presença De Deus Do início ao fim Era uma alegria Era uma unção Era uma força Era muito beijo Era muito abraço Era muita alegria mesmo E teve um momento lá Que nós estávamos lá Todas sentadas Que uma das irmãs Iam pregar E eu olhei um galho Assim, né Vazio Um galho seco E eu falei Senhor, esse galho Dá uma brincadeira Aqui com elas E eu peguei aquele galho E comecei a dar uma De bailarina No meio delas Dançando Aquela coisa toda Mas o que que me marcou A alegria do sorriso De cada uma delas Eu não me importei Se naquela hora Eu estava ali Fazendo de boba na coxa Não me importei Eu queria vê-las Desfrutando Daquela alegria Daquela comunhão Daquele momento ímpar Que nós estávamos vivendo E assim Deus separou esse dia Para que trouxesse Um renovo do amor No nosso coração E nós estamos No mês de dezembro Onde todo mundo Diz que ama Onde todo mundo Quer celebrar Quer confraternizar Mas esse amor Ele tem que ser diário É como se você Tivesse que redecorar O seu interior Com amor o tempo inteiro Em todas as áreas Da sua vida Então o que eu queria Falar para você nesse ano O fato que me marcou Nesse final de semana Foi o amor Que nós vivemos Do pai Era sobrenatural Aquele amor Então eu quero convidar você Esse 2016 Esse ano que está se aproximando A redecorar o seu coração Com amor Se tem tristeza Se tem mágoa Joga fora Assim como vai virar o ano Você joga tudo que é lixo fora Faz uma limpeza No teu interior Num armário novo O Espírito Santo Remodelando todo o seu interior Porque você é nova criatura E nova criatura Não tem tempo Para ficar com coisa velha Pelo contrário Nova criatura Tem que ter coisa nova Então redecore O seu coração Por inteiro E tem um ano Chega de graça E o amor É uma coisa que não pode faltar Nós hoje no programa Estamos falando de romantismo Mas o romantismo É uma coisa que não só É marido e mulher É uma amizade É um filho É um irmão É uma mãe Então expressa Elogie Ame Beijo E o mais importante Não deixe de lutar Por quem está perto de você Porque esse amor Pode curar muitas pessoas Ao seu redor Que Deus te abençoe Nós chamamos o break Voltamos já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau